E aí pessoal, gravar mais um vídeo aqui, é como trocar o marcador de velocidade aqui da CG125 Fan É ele aqui ó Vocês vêm aqui ó, só que esse parafuso, os amarelos Os panafinhos aqui ó É essa peça aqui que vai ser substituída e essa aqui dentro A peça aqui tá aqui dentro Mas antes da substituição tem que fazê-la em peso do mesmo Bora pro vídeo Você pode usar um diluente, um solvente, gasolina, óleo diesel ou esse produto aqui Não tu ganha nada pra fazer propaganda dele, mas é esse É isso aí Deixa eu passar isso aqui Remover aí Começar a limpeza Então... Vamos lá Obrigado. Obrigado. Essa peça aqui vai ser trocada. Vamos ver como vai ficar o estado dela. Essa peça aqui não é uma peça original, é uma peça de plástico. Essa é toda em plástico. Aí tem que pôr uma original toda de aço. Vou dar uma água. Essa aqui é de aço. Essa é de aço aqui. Essa é de plástico. Não presta. 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 Aqui em casa é o processo completo Voltamos aqui com a limpeza Primeiro tem que impor a graça pessoal Tem que lubrificar bem Vamos lá Vamos lá Vamos ficar bem Pegar esse sem fim aqui, o redutor E colocar aqui dentro E vai aqui dentro Agora tem que achar a guia dele E vai aqui dentro Tem que certificar que ele encaixou Vamos lá no calcidil Certifico que está bem encaixado Bem encaixado Agora vamos fazer o teste nele Belezinha Bem encaixado Agora o próximo passo Essa é outra peça Lubrificar ela bem Lubrificar ela bem Achar ela aqui Está bem lubrificado E depois tem que colocar o redutor Aqui Vamos ver se funciona Tranquilo Aqui gente Nós voltamos aqui com o vídeo Colocar o cabo Cabo de acelerador Cabo de velocílio E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Lembrando de colocar um pouquinho de óleo aqui para lubrificar ele Lembrando de colocar um pouquinho de óleo aqui para comprar Lembrando de colocar um pouquinho de óleo aqui Lembrando de colocar um pouquinho de óleo aqui Tchau, tchau. Tchau. Pegar isso aqui e enrostar aqui. Olha só a posição aqui que tá ruim de mexer, mas é simples de trocar. E aí André, será que vai estar um? E aí o painel mexendo. Muito top. Depois de ter feito a substituição do mesmo, só montar de volta. Tchau. 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 Tchau.